Olha pessoal, como a gente já disse agora em há pouco com a repórter Larice Neves, foram presos um homem e uma mulher acusados de roubar o restaurante comunitário lá de Braslândia. Larice Neves está com a gente ao vivo de novo. Lari, eles tinham informações privilegiadas sobre o funcionamento do restaurante, não era? Isso mesmo, até porque um dos presos, a mulher de 37 anos, é uma técnica de nutrição, ela trabalhava no restaurante comunitário de Braslândia, estava aqui há dois meses, então ela lidava com o dinheiro, sabia onde esse valor era guardado, e passou as informações para o assaltante de 24 anos, que veio aqui acompanhado de um comparsa, ele levou 15 mil reais, a polícia não achou dinheiro, mas na casa deles, desses dois presos, foram encontrados balança de precisão, também maconha, cocaína e outros objetos. A gente vai acompanhar agora a reportagem do caso, veja. Segundo a polícia civil, Silvaneide Almeida dos Santos, de 37 anos, manejou todo o crime. Ela trabalhava como técnica de nutrição no restaurante comunitário de Braslândia, há menos de dois meses, e contratou Raoni Ferreira, de 24, para invadir o local durante a noite. O assalto foi no dia 13 de junho. As câmaras de segurança de uma escola nas proximidades mostram o carro utilizado por Raoni e um comparsa. É uma picape. Eles vão ao restaurante e, em seguida, começa o roubo. Um homem fica no veículo e Raoni aborda o vigilante. É possível ver quando a luz de uma sala é acesa. O criminoso ainda manobra o carro do funcionário e ameaça o homem com uma arma. Eles ficam quase 20 minutos aqui e fogem. A polícia chega em pouco tempo. As investigações apontaram que Silvaneide orientou a dupla por telefone. Então, logo registrada a ocorrência do roubo lá no restaurante comunitário, nós começamos as investigações e logo conseguimos identificar a participação da funcionária lá. E, a partir daí, nós conseguimos identificar o indivíduo que foi lá e executou o roubo. Representamos pelas prisões preventivas dos dois. A justiça deferiu. E ontem, no final da tarde, nós demos cumprimento à prisão do Raoni. Inclusive, foi encontrado com ele lá alguns pés de maconha que ele cultivava lá, segundo ele, para uso próprio. Em razão disso, ele foi tombado um tempo circunstanciado por porte para uso da substância torpecente, maconha. E, hoje de manhã, nós demos cumprimento à prisão da Silvaneide, a ex-técnica lá do restaurante comunitário que deu toda a fita do roubo. Ela já estava escondida ou miziada em Taguatinga Norte, na QNG. E, lá, hoje de manhã, a gente cumpriu a prisão e localizou em poder dela, além de uma pequena balança de precisão, uma certa quantidade de cocaína, cerca de 300 gramas de cocaína e cerca de 1 quilo de maconha. Com tudo isso que foi apreendido, Lari, dá para a gente imaginar que essa dupla já tinha cometido outros crimes. Não, não começaram agora na vida bandida. Ó, Felipe, os dois têm passagens por outros crimes, ele por roubo, ela já foi presa por desacato, ameaça, maus tratos. Então, são pessoas que têm antecedentes criminais. Depois que esse caso ganhou repercussão, as imagens que a gente mostrou aí do circuito de segurança de uma escola aqui das proximidades, que mostra um pouquinho dessa ação, um ex-patrão dessa mulher, dessa técnica de nutrição, apareceu na delegacia e informou que ele já tinha desconfiado de uma ação que ela poderia ter feito no restaurante na Asaçu e, por isso, ela acabou sendo demitida de lá e veio para cá e fez isso novamente, né? Passou todas as informações. Nessa outra ocorrência, no restaurante da Asaçu, foram levados 6 mil reais, Felipe. Obrigado, Larissa, pelas informações. Obrigado, Larissa, pelas informações.